Olá pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo para transmitir para vocês mais um tratamento natural. E hoje eu quero falar para você que tem asma, para você que tem bronquite, para você que tem sofrido muito com esses problemas, talvez bronquite asmática, e serve também para quem tem tosse, gripes, resfriados. Eu quero ensinar vocês um tratamento natural muito eficiente. Vocês estão vendo aí na imagem do vídeo um pé de manga, um pezinho de jovem de manga. E esse pé de manga é uma farmácia viva. Vocês não fazem ideia do quanto ele pode ajudar quem tem problemas pulmonares. A árvore inteira é cheia de mangiferina. E mangiferina foi comprovado cientificamente que é muito eficaz para tratar vários problemas de saúde. Mas eu vou me concentrar somente nos problemas pulmonares. E para os problemas pulmonares, o melhor é você usar a casca do tronco. Então você vai procurar uma árvore maior do que essa adulta, e vai tirar casca do tronco da mangueira. A casca do tronco da mangueira é rica em mangiferina. E a mangiferina é um anti-inflamatório pulmonar, mas muito, mas muito eficiente. Você não faz ideia do quanto a mangiferina é eficiente para tratar os problemas pulmonares. Por isso você que está sofrendo com bronquite, você que está sofrendo com asma, gripes constantes, use a mangiferina, use a casca da mangueira. Ela vai aumentar a tua imunidade. Ela é analgésica e ela é um anti-inflamatório pulmonar muito eficiente. E esta é a primeira planta que nós vamos colocar em nosso chá ou na nossa tintura. Eu vou mostrar para vocês mais duas plantas que eu considero muito importantes. Está certo? Na descrição desse vídeo eu vou deixar um e-book gratuito sobre óleos essenciais. Vai lá e baixa esse e-book. É gratuito e pode te ajudar muito. Vamos ver a próxima planta agora. Olha aí a planta que vocês estão vendo. Esse daqui é o alfavacão. Ela é expectorante, ela é antigripal, serve para todos os sintomas da gripe e resfriado. Além de tudo tem um cheiro maravilhoso, um chá muito saboroso. Mas o que me chama a atenção nessa planta é que ela é um purificante do pulmão. Então se você está usando já a mangueira que é um anti-inflamatório. Mas um anti-inflamatório potente. Ele vai aumentar a sua imunidade. E ainda é analgésico. E você está usando uma planta dessa que é antigripal. E também purificante do pulmão. Me parece uma dupla perfeita, não é? Mas será que ainda pode melhorar? E eu digo para você, sim. Ainda pode melhorar. E eu vou mostrar para vocês mais uma planta que é maravilhosa. Então nós temos já a casca da mangueira. E temos agora o alfavacão. A casca da mangueira como anti-inflamatório. Como analgésico. E nós temos essa daqui como purificante do pulmão. Olha, a outra planta que eu usaria é essa daqui. Vocês estão conhecendo? Essa daqui é uma amoreira. E ela está cheia de seus frutinhos verdes ainda. As folhas bem bonitas. Mas nós sabemos que a folha da amora. Ela realmente serve para muitas coisas. Para menopausa, glicemia e outras coisas más. Mas o que nós vamos usar da amoreira. Não são suas folhas e nem os frutos. Nós vamos usar as raízes. As cascas das raízes. Que estão lá escondidinhas debaixo do chão. Por que que eu vou usar a casca das raízes, Roberto? Por que que eu terei que cavar o chão e encontrar a casca das raízes? O porquê? Porque a casca da raiz da amora é antitucígena. É antiasmática. Combate bronquite. Combate pneumonia. É expectorante. É analgésico. E é anti-inflamatório. E é um anti-inflamatório que foi comparado em ensaios clínicos. Como a beta-metasona. E teve um resultado igual. Idêntico. É um anti-inflamatório pulmonar e eficiente. Se você está usando a mangueira como anti-inflamatório. Está usando a casca da raiz da amora. E está usando o alfavacão como purificante do pulmão. Com certeza. Você vai ter um resultado incrível também. Não é? Mas. Se você perguntasse para mim. Roberto. Se você estivesse com asma ou bronquite. Como você faria um tratamento para você? Ou talvez para seu filho? E eu vou falar para você. Se eu tivesse meu filho com bronquite. Como eu iria tratar ele? Eu iria pegar a casca da raiz da amora. Eu pegaria casca do tronco da mangueira. E eu faria uma tintura. Eu pegaria melissa. Porque a melissa ela é mucolítica. Eu pegaria guaco. E eu pegaria o alfavacão. Secaria. E para mim fazer chá todos os dias. E como eu faria então? Eu faria três xícaras de chá de alfavacão com melissa e guaco. E eu faria tintura da casca da raiz da mora. E da casca do tronco da mangueira. Eu faria o chá. Esperaria esfriar. Eu pingaria as gotas da tintura que eu havia feito. E daria para ele tomar três vezes por dia. E eu tenho certeza que dentro de pouco tempo. Meu filho estaria com o pulmão purificado. Estaria respirando bem. Não teria crises. Talvez eu tivesse que fazer um tratamento contínuo. Começar fazendo com três vezes por dia. Talvez até quatro. E depois fizesse duas por dia. Mas eu tenho certeza que ele ficaria muito bem. E se fosse um dia que ele estivesse com uma crise muito forte. Eu ainda faria uma inalação com gengibre. Folhas de eucalipto. E folhas de mangueira. Mas isso nos dias de crise. Ao contrário não. Eu faria somente a tintura e o chá. E assim eu trataria meu filho. E tenho certeza que ele ficaria bem. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Olha aí os pezinhos de amora. Carregadinho dos seus frutos. E essas plantas podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Essas informações podem transformar a vida daquele. Que está sofrendo tanto usando medicamentos. E não tendo resultados. E por isso eu peço a vocês. Compartilhem esse vídeo com quem. Com quem precisa realmente. Se inscreva no canal. E me ajude a fazer esse canal crescer. E não se esqueça de baixar o e-book gratuito. Que está na descrição dos vídeos. Tá certo? Deixe a farmácia de Deus trabalhar em seu favor. E não se esqueça. Não precisa ser difícil para ser eficiente. Deus abençoe a todos. E não se esqueça. E não se esqueça. E não se esqueça.